Fala galera do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem porque estou ótima! Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui hoje, tá bom? E o vídeo de hoje, gente, é o esperado, tão esperado, o tour pela minha casa. Sim, gente, o tour pela minha casa e espero que vocês gostem, tá bom, gente? Gente, eu sei que todas as vezes eu venho pedir desculpa pra vocês porque eu demoro gravar vídeo, mas dessa vez é real oficial. Sempre das outras vezes é real oficial, né? Mas dessa também é muito real oficial, gente. Então, gente, ó, o que aconteceu com o meu celular, gente, vocês sabiam, né, que eu tinha comprado o Moto G6 Play? Tá, desculpa o barulho, né, porque os vizinhos é branco. E, gente, aí, né, eu gostei muito desse celularzinho, só que aconteceu que o meu celular queimou, tipo, ó, a lei lá, queimou, tá vendo, ó, aperta a senha e queimou aqui, ó. Aí, gente, vim aí, ó, não dá a minha senha, ó, não dá, apertar qualquer número, não dá, tá vendo? Não dá. Aí, gente, eu tive que comprar outro celular. Esse celular, gente, tá novinho, sério, tá vendo? Tá novinho, ele é bonito a cor dele, linda, olha. Tá vendo? Tipo, ele tá novinho, o problema só que queimou, né? Olha aí, olha lá. Então, gente, mas é isso. Aí, então, por isso que eu demorei, porque eu fiquei uns tempinhos sem celular, né, tive que comprar outro. Mas, é... Mamar, mamar. Vou lá fazer, vou lá fazer mamar, agora eu continuo. Então, pessoal, voltei aqui, que nem eu tava falando, gente, eu sempre converso virado pra cá, ó, pra cá, pra esse lado de cá. E eu tenho que conversar virado pra cá, porque a câmera é aqui, ó, onde eu tô botando meu dedo, ó. Então, vou tentar conversar aqui. Então, gente, que nem eu falei pra vocês, né, meu celular estragou, tal, né, no Moto G6 Play. Aí, comprei... Cadê, gente, a caixinha? Vocês vão ver como eu tô mentindo. Comprei esse A11. Sabe o que eu achei? Odiei. Eu não gostei. A câmera é horrível. Olha pra você ver. Olha a câmera que tá gravando, gente. Eu não gostei, não gostei mesmo. Assim, as configurações, tudo é legal. Ele é grandão e tal. Mas, gente, a câmera eu não gostei, em específico. Essa câmera parece que ela é boa só de dia, porque já tá escurecendo e ela não é boa. E o Moto G era boa o tempo todo, gente. O tempo todo era bom. E eu não gostei. Ninguém tá me patrocinando nem nada, mas eu não gostei. Paguei R$1.350 no celular, mas não gostei da câmera. Ele não tem câmera frontal, gente. Não tem. Quer dizer, tem câmera frontal, mas não tem um flash frontal. Só tem um flash do outro lado. Eu tive que ligar a luzinha. Tive que pegar a luz lá de fora e botar na penteadeira. Por isso que tá claro, assim, gente. Porque se eu desligar a luz... Ó, tanquei, mágica ruim. Viu, gente? Liguei a luz da minha penteadeira. Agora eu vou ligar. O que que um luz não faz, né? Eu acho assim, se o celular tivesse um flash, pelo menos frontal, seria bem melhor, gente. Nossa, eu não gostei. Não gostei, não gostei mesmo. Me arrependi. As configurações, né? De boa, tal. Assim, o celular super de boa. Pelo menos ainda não tá travando. Eu não sei mais pra frente. Mas, é isso, gente. Gente, eu não ia falar sobre o celular, né? Porque senão eu vou ficar estressada. Porque eu não gostei. Foi a única coisa que eu não gostei foi da câmera, gente. Da câmera. Tipo, ele é bom. Tipo, essas configurações dele é muito boas. Porque no TikTok não liberava muitas coisas pra mim. Agora tá liberando por causa do celular, né? Melhor, né? Mas a câmera dele eu não gostei. Eu tentei arrumar. Eu arrumei um pouquinho a câmera tirar foto. Né? Não divide, né? Divide não tem nada pra arrumar. Tentei caçar e não achei. Mas, então é isso, gente. Se você já gosta do meu vídeo, gente, já deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de todas as notificações, tá bom? E me segue no Instagram e TikTok. Porque agora eu voltei pro TikTok, tá bom? Me segue nesses dois. Vai tá passando aqui embaixo. Vocês me seguem lá que eu interajo muito com vocês. E muito mesmo, gente. Porque agora eu voltei. Voltei com tudo. Tá bom? Então vamos começar o tour pela minha casa. Desculpa, gente, se ficar escuro. Porque é o celular, né? Me desculpa. Mas é isso, gente. Mas na frente eu vou ter uma câmera profissional. Ou um iPhone. Porque, né? É iPhone, né? Câmera do iPhone é bom estar debaixo d'água. Tá bom? Então vamos começar. Vou pegar meu tepezinho aqui, gente. Vamos começar o tour, tá bom? Não, precisa ir de novo. Viu, gente? Nem flash frontal. Frontal, ó. Minha luzinha. Tá vendo? Tem minha luzinha maravilhosa, gente. Eu quero encher de luz essa penteadeira, né? Mas agora eu não posso. Porque eu comprei o celular, né? Gasta dinheiro. Gasta dinheiro que não pude. Porque eu preciso gravar vídeo pra vocês. Tá bom, gente? Então vamos embora pro vídeo. Vamos mostrar o tour pela minha casa. Pessoal, olha aqui fora. Ficou melhor. Eu tô achando que essa câmera eu não gosto de escuro. Porque não tem barras, olha. Tá vendo? Ficou bom, não ficou a imagem? Gostei agora. Talvez é porque, sei lá, gente. Eu tô acostumada com o Moto G. Tô me adaptando, gente. Qual o celular que vocês têm? Comenta aí pra mim. Tá me ajudando, tá bom? Que vocês vão me incentivar bastante. Tá bom? Porque eu não sei, gente. Talvez eu tô me acostumada com o Moto G. Não sei, gente. Comenta aí o que vocês acham da câmera desse celular. Comenta aí. Quem tiver vendo esse vídeo. Minha mãe também comenta, né? Que vai estar vendo a câmera. Então comenta aí o que vocês estão achando da câmera desse celular, tá bom? Se dá pra gravar pra vocês, ó. Talvez aqui fora eu ache um pouquinho melhor, né? Vamos ver. Vamos mostrar o tour pelo meu caso, tá bom? Pessoal, olha aqui pra você ver. Começando aqui. Vou falar mais um pouquinho da câmera, gente. Parece que eu gostei. Aqui tem minhas latinhas, né? Tá vendo? Parece que tá melhor, gente. Não sei se é por causa do escuro. Não sei, gente. Tá vendo? Vou começar aqui a entradinha da minha casa. Esse é o portão da minha casa, tá vendo? O portãozinho bem pequenininho. Tá vendo? E aqui nós entra pra minha casa, né? Ali tem outra casa ali, né? Pra ali é a minha, né? Casa ali tem a minha. Então, gente, ó. Gostei da proporção do celular porque ele tem tela bem cheiona e tem tela pequena. Tanto que você quiser, né? Vamos ver se nessa tela aqui vai dar pra ditar no aplicativo, tá bom? Ele foca bem. Olha a cor da minha unha. Focou. Pronto, gente. Aqui, né, desse lado vocês viram, né? Tem minha latinha e tal. Ah, e gostei também que ele fala bem alto, né, gente? Tipo, dá pra ouvir bem, muito bem. Aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, entrando no quintal? Ó, aqui é a minha área, né? Aqui em cima tem um negócio de luz ali, ó. Só que eu tirei a luz pra botar lá na penteadeira. Aqui fica o carrinho da Sofia, gente. Aqui fica o tanque, né, gente? Tem, ó, ele tem as asinhas sujinhas e tal. Aqui tem um quintalzinho no fundo, né? Tem um quintalzinho no fundo. Tá vendo? Tem algumas baguncinhas aqui, mas tá ótimo, gente. Essa porta aqui, gente, dá pro banheiro, tá bom? Mas vou mostrar pro banheiro pro lado de dentro. Gente, eu tô sem a minha luz da cozinha. Por isso que eu ia ficar meio chupiscadinha assim, tá vendo? Tô sem a tira. Até hoje não comprei. Mas vamos mostrar assim, gente. É aqui, ó. Entrando aqui, tem a porta, gente. Esse é o único horário que deu pra gravar pra vocês, gente. Eu vou tentar gravar muito final de semana. Aqui vamos entrar pro banheiro primeiro. Gente, o banheiro tem... Aqui ó, tem luz, ó. Tá vendo? Pera aí. Isso, tá vendo? É porque aqui é com ozinho tá assim. A gente entrou no meu banheiro, é um banheiro simples, né? Lá de cá tem um negócio de botas, escovas, de dente. Ali eu botei... Eu não, né? Foi a mulher do meu pai que arrumou. Botou um negócio ali de papai gírico. Aqui botou o cestinho de roupa suja, tá vendo? Aqui tá a pia. Aqui tem um... Um creme, né? Aqui tá a pia. Aqui tá o lixinho de banheiro. Aqui tá o vaso. Aqui embaixo, aqui tá o vaso. O chuveiro, gente. O meu rodo. Um balde. E trem ali, bucha. Trem ali, né? Aqui eu boto o papai gírico. Aqui também é azul. Acabou, gente. Esse é o banheiro. Simples. Não precisa mostrar muito, que é assim, né? A plena. Pronto, né, gente? Agora aqui vai na cozinha, né? Tô sem a luz, que nem eu falei pra vocês, gente. Aqui tem onde eu guardo meus alimentos. Né? Igual a outra casa. Aqui tem minha geladeira. Aqui eu guardo minhas panelas. Tá vendo? Guardo minhas panelas ali. Minha geladeira. Aqui tem meu fogãozinho, gente. Velhinho, mas é meu. Aqui tem umas panelinhas. Tem duas só. Aqui é o negócio de onde... Que tem... Que dentro tem açúcar, gente. Eu lavei. Isso aqui era uma latinha de mucilom. Eu lavei e foi... Enferrujou, né? Porque era latinha de mucilom. E ali tá meu... Bujão de gás. Aqui tem uns paninhos pra mim ir pra os trem. Aqui tem um paninho pra limpar a mão. Tá vendo? Então, essa é a minha cozinha. Só tem isso. Tem a porta do banheiro, né? Que dá pra cozinha. Ali tem um negocinho de botar alimento. Minha geladeira. Minhas panelas. Meu fogão. Meu trem, né? E aqui, ó. Virando assim dá pra porta de fora, né, gente? E aí, gente? Aqui tem um quarto. Vou acender aqui, gente. Pra mostrar pra vocês. Entrando aqui, gente. Vou ter a caixa de leite aqui. Ai, foca. Gente. Focou. Boterei a caixa de leite da Sofia, mas não vai ficar ali, não. Eu botei aqui no quarto. Não sei por quê. Desse lado tem uns brinquedos da Sofia. Tá vendo? Tem um saco. Dois sacos. Aqui um carrinho. Aqui, gente. Tá meu sofá. Porque aqui é só dois cômodos. Tá vendo? Deixa eu passar pra cá. Meu sofá. Deixa eu assistir a luz da penteadeira. Pra ver se vai ficar mais claro. Olha aí. Tá vendo? Ficou mais claro o ambiente. Não sei se dá pra vocês ver. Aqui, né? Meu sofá. Ali tá a minha bebê. Ah, minha bonequinha. Ah, minha bonequinha de pano. Minha bebê. Ó, gente. Eu acho que esse lá é bom no claro, gente. Ele vai ser bom na luz do sol, então. Porque pra você ver, ó. Com a luz. Aqui, ó. Com escuro, né? Porque a luz da penteadeira. Tá vendo? Ali, gente. Eu tô dormindo no chão. Na verdade, a Sofia tem vezes que dorme ali. Porque eu fico medo dela cair ali, né? Aí eu durmo aqui com ela. Tem vezes que eu passo ali pro sofá. Entendeu? Aí ela dorme assim. Aí aqui tem um ursinho da Sofia, gente. Aqui tá até vendo. Vou mostrar muito. Acabou. Porque senão dá direitos autorais, tá? Gente, que ela tá assistindo desenho do YouTube. Né? Tá vendo aqui? Né? Assim. Tem meu bebê. Aqui tem a penteadeira. Aqui a luz que eu falei, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Fica escuro. Olha lá. Fica claro. Tá vendo? Ó, escuro. Claro. Ele tem o flash assim, mas não tem o flash frontal, gente. Que eu falo assim, da frente. Entendeu? Minha penteadeira, gente. Que eu não vou mostrar muito. Eu vou mostrar só isso. Por causa que eu fiz o tour na penteadeira. Tá bom? Minhas coisinhas ali em cima. Se vocês não viram, viu? O tour aí. Cadeira, gente. Não tá suja não, tá? É porque aqui, ó. Tá no plastiquinho. Não queria tirar não. Porque é Sofia, né? E, gente. Eu vou guardar a roupa que a mulher do meu pai me deu, gente. Tá vendo? Ali em cima tem um colchãozinho. Que eu botava as roupas em cima desse colchão, gente. Ali dentro daquele saco. Tem um monte de sandália que eu vou lavar sábado. Quando eu for lavar a roupa. Ali é uma mochila, gente. Que tá cheia de, tipo, ferro. De passar roupa. Tem um monte de coisinha lá. Aí tá a minha bolsa aqui, gente. Guardar a roupinha, gente. A mulher do meu pai me deu. Tá ótimo, gente. E tem o outro espelho, né? Tem o espelho da penteadeira. E tem o espelho daqui, que é menorzinho. Tipo assim. Ele é a altura assim, né? Mas esse aqui é largão. Tá vendo? Então tem dois espelhos, gente. Né? Então assim é a visão do meu quarto. Peraí, deixa eu brincar, né? A visão do meu quarto. Vou mostrar a TV por baixo, gente. Por causa dos direitos autorais, tá? Talvez, não sei se vai dar pra vocês comentar, gente. Se não der pra vocês comentar, gente. Vai lá no meu Instagram. Vai estar passando aqui de novo. Por favor. Fala o que vocês acham dessa câmera, gente. Nossa, eu tô tão preocupada com essa câmera. Não sei. Não sei se é porque eu sou acostumada com câmera do Motorola. Mas me fala, tá? O que vocês acharam. Então essa aqui é a minha cozinha, gente. Tá vendo? Essa é a minha cozinha. Tá vendo? E minha alinha, gente. Então, né? Tá vendo? Parece que aqui fora fica bom, gente. Câmera. Mas eu vou finalizar agora nenhum vídeo pra vocês, gente. Então essa é a minha querida casinha. Tá bom, gente? Gente, quando eu comecei o vídeo, eu só tava com a luz da pendeadeira ligada. Quer ver? Ai, xixi. Eu tô com a luz agora do quarto também. Quer ver? Ó. Escuro, não é só da pendeadeira. E do quarto também. Tá vendo? Ai, gente. Deixa eu sair daqui pra terminar o vídeo pra vocês. Gente, talvez não vai dar pra comentar no vídeo porque mostra criança. Agora o YouTube tá assim. Quando mostra criança no vídeo, menores de idade, não dá pra você comentar. Tá bom? Se não der pra comentar, por favor, gente. Vai no meu Instagram ou sei lá, qualquer rede social. E me conta o que vocês acham dessa câmera, gente. Que eu tô muito assim, meio trechinha. Por causa disso, sabe, gente? Talvez é porque eu tô muito enjoada. Sei lá. Talvez é porque todas as câmeras não dão no escuro, né, gente? Mas, por favor, comenta. Se não der pra comentar, vai no meu WhatsApp, vai no meu Instagram, vai em qualquer rede social. Por favor, me ajuda, gente. Eu tô tão preocupada em gravar vídeo pra vocês, tirar foto boa. Vai ter com medo da câmera. Mas parece que melhorou um pouquinho, gente. Vamos ver, né? Não sei se é porque eu tô acostumada com Motorola, né? Eu nunca usei, sei lá, Samsung na minha vida. Nunca tive. Só tive Nokia, LG e Motorola, tá? Então é isso, gente. Um turno ficou mais um desabafo também, né? Que eu tava precisando falar isso com vocês. Gente, meu celular novinho caiu, do tripé. Caraca, mano. Gente, esse tripé tá muito ruim, muito, muito ruim. Eu só vou tentar... Olha, gente. Acende aí, meu amor. Nossa, gente, que susto. Pera aí, gente. Vou botar meu celular aqui. Ai, não vou confiar. Ai, pera aí, gente. Ixi. Pronto, né? Tá melhorzinho, né? Acende aí, Sofia, por favor. Acende aí. Ai, gente, Sofia, eu vou te contar. Eu vou terminar o vídeo assim mesmo, tá? Então, pessoal, é isso, né? Meu celular caiu aqui, gente. Tava assim, né? No tripé, ele é assim, né? Eu pensava se ele tivesse caído quando eu tivesse em pé aqui com ele no tripé. Mano, o celular tinha caído no chão. Misericórdia, gente. Comprei, sei lá, tem uns dois dias só. Comprei ontem, né? Na verdade, misericórdia. Ainda bem que não caiu. Vou arrumar aqui o tripé aqui, gente. É, gravar vídeo é assim mesmo, né? As coisas que acontecem, né? Pronto, tá ótimo, gente. Fugiu um negocinho daqui, né? Sumiu um negocinho daqui. Agora, mas tá bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou terminar com o Glass 5, que é melhor, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de todas as notificações. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Eu vou tentar gravar vídeo muito final de semana, tá bom? Eu vou postar esse vídeo amanhã, tá? Eu tô gravando ele na segunda-feira. Hoje é segunda ou hoje é terça, gente? Ai, gente. Não, peraí. Hoje é terça. É. Não. É, não. Hoje é terça, gente. Eu posto os vídeos na quarta-feira. E talvez eu posto só final de semana, porque se der tempo, né? Eu vou gravar meio de semana. Mas se não der tempo, eu vou gravar muitos vídeos no final de semana, já pra ter um monte de conteúdo pra vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.